Olá, acompanhe agora os Destaques da Semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão realizada no dia 13 de novembro, o Parlamento Municipal aprovou um projeto de lei. A matéria institui a Semana de Combate e Conscientização sobre a Síndrome de Burnout e inclui a data no calendário oficial do município de Santa Maria. Já na sessão do dia 1º de novembro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro cria o Monumento Natural Paleontológico Sanga da Lemoa, que dispõe sobre os limites dessa área e das outras providências. Já a segunda proposição institui o Programa de Incentivo e Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no município de Santa Maria. Também no dia 13 de novembro, a Comissão Permanente de Educação visitou a Escola Municipal de Ensino Fundamental Adelmo Simas Genro, localizada na Nova Santa Marta. A diretora da escola, Edna Borges, e a vice-diretora, Bruna Zorzi, explicaram aos parlamentares o projeto de educação ambiental em desenvolvimento na escola para tratar do acúmulo de lixo no entorno da instituição. Conforme as diretoras, a coleta de resíduos da comunidade é insuficiente e, para colaborar com a coletividade, a instituição de ensino disponibilizou um container para depósito de lixo. No entanto, o repositório para armazenamento de resíduos não é suficiente para o volume depositado. Após ouvir o relato das professoras, a comissão sugeriu a realização de uma reunião conjunta com a Comissão de Políticas Públicas do Legislativo, a direção da escola e representantes da Secretaria de Obras do município. Encerra, no próximo dia 7 de novembro, o prazo para a inscrição no processo seletivo do programa Bolsa Estágio. O programa é uma parceria entre a Câmara de Vereadores de Santa Maria e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. As vagas são para a formação de cadastro reserva em várias áreas. Confira mais detalhes nos contatos que estão aí na tela. Acompanhe todas as notícias do Parlamento Municipal através do site, das nossas redes sociais e também através do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.